Vem, deixa a roupa me cantar Tem ruizinho, eu sinto que eu tenho ar Sinto que vai quebrar, que não consigo voar Se está comendo o palco, se não é morro A dor da taikora, pra poder se amassar Aí o coro pô, é nada que sujo Teca a lobo, tá me se trouxinha Queimada na nossa ponte O coro pô, é nada que sujo Teca a lobo, tá me se trouxinha Queimada na nossa ponte Oki, oki, oki Oki, oki Oki, oki, oki Oki, oki, oki Oki, oki, oki Oki, oki Oki, oki, oki Oki, oki, oi, oi Oki, oi, oi, oi Não vou te dar um boche Que me dê sofrer, que me dê sofrer Não vou te dar um boche Que me dê sofrer, que me decepter Onde vai nos cachos, num privê que me quiser Onde vai nos cachos, num privê que me quiser Onde vai nos cachos, num privê que me quiser Onde vai nos cachos, num privê que me quiser O que eu faço, eu fiz era sua vida Eu quero ser você, eu vou na pressão Não se importar, eu que me fecho, não me pego Eu vou me chamar de intenção Faço minutes é na sua vida O melhor não se você é paixona Mexão desconfiar Terno de beijo que é chaão Eu pego minhaほ n mãos Deixão a defesão Éura de graças da primeira que me quiser Itacozou de graça da primeira que me ser ou o legal da nossa da primeira que me fizer Vou me jogar com o braço daquele jeito que me quiser Joga, se joga, agora vem Não vou te dar um rosto Que eu me sotei, que eu me sotei Não vou te dar um rosto Que eu me sotei, que eu me sotei Vou me jogar com os caixos do primeiro que me quiser Vou me jogar com os caixos do primeiro que me quiser Vou me jogar com os caixos do primeiro que me quiser Vou me jogar com os caixos do primeiro que me quiser Faça o que quiser a sua vida Eu quero ver se você abre a transição Se você passará Se alguém me fecha quando em frente Do meu e arrão me chamando em canção A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.